A minha mentora espiritual pediu para me fazer, aproveitar e fazer umas previsões para uns artistas agora e eu vou fazer previsão para os artistas, tá bem? Hoje é dia 1 de agosto de 2024. Olha aí, o Brasil vai perder uma cantora, uma cantora de idade, o Brasil vai perder uma cantora. Tem uma cantora, uma mulher, essa mulher já tem uma certa idade, essa cantora não é do sertanejo, essa cantora vai nos deixar. As cartas me mostram uma senhora branca. Quem que é uma cantora branca, hein, gente? É uma senhora de pele branca. Essa senhora, ela vai nos deixar. Gente, é uma mulher. Essa mulher, essa mulher, essa mulher tá tendo um fim de ciclo pra ela aqui na Terra. O fim de ciclo dela já tá dando e essa mulher, ela vai nos deixar. E não vai demorar muito pra mídia anunciar que houve um fim de ciclo pra essa mulher. Não, ela não é do sertanejo. Ela não é do sertanejo. Ela canta estilo, pelo que eu tô vendo aqui nas cartas, eu vejo estilo manso. Ela canta, ela canta, ela canta estilo, ela canta, ó, o celular deu uma entortadinha, dá uma viradinha. Ela canta, ela canta estilo, como chama aquele homem? Tom Jubim. Ela canta estilo, ela canta estilo caetano. Ela canta, ela canta, ela canta esse estilo. Eu não vejo essa cantora que ela é do sertanejo. Ela não é do sertanejo, essa cantora. Não é MPB. Isso mesmo. Ela é da MPB, essa mulher. Ela canta essas músicas aí, calma, que traz algo novo pra gente. Tá bem? E agora, vamos lá. Vamos ver o que a espiritualidade fala pra mim. Um acidente, gente. Um acidente de carro. Um acidente de carro envolvendo um apresentador de televisão do SBT. Atenção, SBT. Atenção, SBT. Um apresentador de TV sofrendo um acidente de carro. Esse apresentador de TV do SBT, ele é muito querido. Ele precisa tomar muito cuidado, porque as cartas mostram pra mim. Nossa, as cartas me mostram muito sangue. As cartas me mostram muito sangue. Precisa tomar muito cuidado, tá? Principalmente ligado à velocidade. Principalmente ligado à velocidade. Esse apresentador precisa tomar muito cuidado. É um apresentador muito querido. E ele é do SBT. Precisa tomar muito cuidado, ok? Eliana. A Eliana não vai parar na Rede Globo. A Eliana não vai parar na Rede Globo. Não vai, gente. A Eliana foi pra Rede Globo. Pode ficar um ano, dois. Mas a Eliana não vai parar na Rede Globo. A Eliana não vai parar na Rede Globo. De maneira nenhuma tá sendo novidade pra Eliana lá dentro da Rede Globo. Tá sendo isso, tá sendo aquilo. Mas a Eliana não vai parar na Rede Globo. Não vai. Escreve aí o que o Valcouto tá dizendo. Não vai, tá? Rodrigo Faro muda de emissora. Rodrigo Faro muda de emissora e não demora muito. Geraldo Luiz, que está na Rede TV tendo uma proposta muito boa. O Geraldo Luiz tendo uma mudança muito boa, ligada a uma emissora de televisão. Ele vai receber um convite. O Geraldo Luiz recebendo um convite pra ir pra uma emissora de TV. Ou essa emissora de TV é a Band ou é o SBT. Mas o Geraldo Luiz, ele vai receber. Ele vai receber essa proposta, ok? E vai receber. Geraldo Luiz, ele vai receber essa proposta dele ir, dele mudar de emissora. E não vai demorar muito. Luiz Inácio Lula da Silva, passando por um problema muito sério de saúde. Atenção, presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, passando por um problema de saúde. Aqui as cartas estão dando um problema de saúde pra ele. Luiz Inácio Lula da Silva, passando por um problema de saúde. Está vindo por caminhos. Um problema de saúde muito sério que pode vir tirar o Lula, pode vir tirar o Lula do poder como presidente e o vice-presidente vir a assumir a república aí dos estados do Brasil, tá? Então eu vejo o Lula doente, passando por um tratamento de saúde, porém não vejo morte pra ele. Mas eu vejo que ele vai vir passar por algo aí ligado à saúde do presidente, tá? Vamos falar dos Estados Unidos. Estados Unidos, tá? Como chama o Brancão lá que está sendo candidato? O Trump? O Trump, o Trump, ele pode, ó, o Trump, ele pode perder a presidência dos Estados Unidos por uma mulher. O Trump pode perder, o Trump pode perder a presidência dos Estados Unidos por uma mulher. Os Estados Unidos já foi governado por alguma mulher alguma vez? Não? Pois eu vejo os Estados Unidos sendo governado por uma mulher. E eu não vejo que isso demore. Essas eleições, se entrar uma mulher pra governar uma mulher contra o Trump, ela ganha. Ela ganha aí, na boa, ganha. Ela leva a presidência da república. Vamos ter a partida de uma cantora internacional muito querida, famosa. Cantora internacional, querida e famosa, a vida dela sendo ceifada. Loira, cantora, cantora, famosa, internacional e loira. Essa cantora vai perder a vida. Chegando o fim de ciclo pra ela, e eu não vejo também que demora. Não vejo que demora. Um problema de saúde muito sério e muitas lágrimas estão vindo aí na direção dessa cantora. Vejo. Outra coisa que eu ia dizer agora, mas eu vou dizer no meu programa de noite. Vocês fiquem atentos que no meu programa da noite eu trago mais previsão pra vocês. Tá bom? Pode encerrar a live. Cadu, muito obrigado, porque agora eu vou começar os meus atendimentos. Gente, você quer ser atendido pelo Valcouto? Eu aqui na minha mesa, e você aí do outro lado? Você quer saber a tua vida? Você vai entrar em contato e agendar uma consulta. Isso que eu disser aqui nas minhas cartas, não bater com a tua vida ou devolver o teu dinheiro. Não tem porquê eu pôr você na minha frente pra te contar mentira. Tá bom? Até lá, pega o meu beijo. Fui, tchau.